O consórcio russo Gazprom anunciou hoje a passagem para um sistema de pré-pagamento no fornecimento de gás à Ucrânia. A decisão foi anunciada depois de às 10 horas em Moscovo ter terminado o prazo que a Rússia tinha dado a Kiev para pagar 1,45 mil milhões de euros por dívidas anteriores de fornecimento. A Naftogaz Ucraine, a empresa de gás ucraniana, tem dívidas crónicas com a Gazprom. Quero sublinhar que o volume de gás destinado aos consumidores europeus continuará em total cumprimento dos números acordados contra atualmente a Naftogaz Ucraine, segundo o Acordo de Transporte, tem de fazer chegar ininterruptamente o gás ao ponto de distribuição. Cerca de 15% do gás consumido na Europa vindo da Rússia é transportado através da Ucrânia. Segundo o consórcio russo, a dívida ucraniana ascende a 3.291 milhões de euros, dos quais 1.071 milhões correspondem aos fornecimentos de novembro e dezembro e o restante aos meses de abril e maio deste ano. Música Música Obrigado.